Justo agora que eu estava vendo a entrevista do Carlão Barreto aqui do canal do Malibu e acaba essa bateria, droga! Que eram dois lojos, eram dois tatames, eram dois ares, uma era branca e azul de um lado e os graduados do outro, né? Aquela kimono pra cá, kimono pra cá, que naquela época o kimono não era sofisticado como hoje. Não, os kimonos eram tipo espantáveis, o cheiro era terrível. Lá só tinha casca, né? Só tinha casca, com essa pancada aí rolando lá e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, eu fiquei quietinho no mingo. Aí chegou um cara do meu lado e falou comigo, pô, você gosta da aula? Eu falei, não, não sei o quê, eu queria conhecer ele, pô, bota o kimono aí. Não, não tenho kimono. Aí chamou um dos caras, estava treinando, terminando o treino e mandou ele me dar o kimono. Nem queria usar, mano. Fimando o fedoreno pingando, mas eu fiquei constrangido e aí peguei o kimono. Aí tive uma aula muito bacana, lembro quem me deu a primeira aula foi o Clóvis da Silva. Lembro, pô. Aí eu me deu a primeira aula lá, foi muito bacana. Um grande casca do racismo, pô. Um grande casca do racismo. Aí eu me deu a primeira aula lá, eu fui muito mania naquela aula e eu falei, pô, legal, mas eu lembrei que o valor era similar, eu achei que fosse, né? Similar ao valor da Gracie, da Academia Gracie. Aí eu tô indo embora já, tal, aí essa pessoa me chama e eu falei assim, e aí, gostou da Academia? Gostou do Jiu Jitsu? Pô, achei muito legal, tal, tal, mas eu não tenho condição. Aí eu falei assim, pô, não tenho condição, mas o que é que é isso? Treina aí, dá um jeito. Eu falei, não, você sempre treinava alguma coisa? Eu falei, treinava, boxe salandês. O que você pagava lá? Eu paguei tanto. Então acho que você vai pagar o mesmo valor aqui. E aí era o Tarso Reis. Na hora o cara chamou o nome dele e aí eu falei, pô, é o cara. O tempo todo aqui me tratando bem, de igual pra igual, era o cara. Era ele que tava falando contigo. Era ele, era ele, não sabia. E aí eu fiquei lá, treinando, comecei a treinar lá, treinando lá durante um tempo. Aí eu tive a pressão de trabalhar, estudar, parei de treinar lá, saí. Quando eu voltei, um dos meus instrutores da Academia era o Bolão. E o Bolão tinha saído, quando eu fui voltar, o Bolão tinha saído. É, o Bolão tinha saído da Academia. Aí eu falei, pô, aí eu fiquei meio assim, sem referência. Porque quase toda turma que treinava comigo tinha ido com o Bolão. Ah, foi quando ele saiu, né? Foi quando saiu. Toda turma, quando eu voltei a treinar. Ah, porque ele saiu obrigado, não? Não, acho que ele queria o espaço dele. Paguei o negócio dele. O espaço dele, o Carso na época não gostou muito, mas depois eles se reconciliaram. Mas eu, quando eu voltei, eu fiz por um tempo, parei. Quando eu voltei a treinar, o Bolão não tava mais lá. E aí, os alunos todos que tinham uma referência comigo, que treinavam comigo, já não estavam mais lá. E eu fiquei meio sem referência. Aí eu encontrei o Bolão na rua, ele falou que tinha saído de lá. Ele tava dando aula na casa dele e queria abrir uma academia no Clube Israelita. Aí eu falei, pô, então eu vou lá. Aí eu fui lá e revi todos os meus amigos que estavam treinando. E aí começou com ele? E aí eu voltei a treinar com ele, eu voltei a treinar com ele. Mas na época do Vale Tudo, tu voltou pro cara? Não. Aí eu comecei a treinar com ele direto. Competi pelo Bolão, comecei a dar aula no Bolão, treinando com o Bolão direto. Fui treinando no Bolão. Aí o Bolão se juntou com o Murilo. Foi, foi, foi. Foi aí que eu tive o start pro Vale Tudo. Porque até então eu nem pensava em fazer. Começou aquele zunzunzun de Vale Tudo. Que veio por causa do Murilo. É, o Murilo que liderava isso aí. Que liderava isso aí, que era um de cabeça do Carson. E aí eu tive uma reaproximação com toda a equipe do Carson. Valídia, Mauri, De La Riva, todo mundo. Eles estavam no outro lado, você estava de um lado e vocês ficaram junto com ele. Eu me reaproximei deles. Comecei a treinar junto com eles. Comecei a fazer a Mário, o Sperry, todo mundo. E aí eu comecei a me aproximar ali. Bório, eu comecei a me aproximar deles. E aí cara, foi quando surgiu uma oportunidade que o Murilo teve um evento pra lutar. Foi convidado pra lutar no Japão. O Murilo tinha um outro evento pra lutar. E aí chamaram e eu me disse assim. Ele optou, vou lutar por esse evento. Mas tem um aluno meu aqui que é ponta de lança. É um faixa marrom. É campeão mundial de Jiu Jitsu. Ele tinha acabado de ser campeão mundial de Jiu Jitsu. No primeiro mundial que aconteceu. Esse é um ponta de lança, ele que vai lutar. Aí o João Alberto Barreto, beleza. Eu comecei a fazer os treinos com o João Alberto Barreto. E aí você vê esse evento. Comecei a treinar com o João Alberto Barreto. E o Carson estava fora. O Carson falou assim, não. Manda o Carlos vir pra cá. Se ele quer lutar, tem que entrar comigo. Aí eu fui pros Estados Unidos. O Vitor estava lá. Já tinha uma luta no Havaí, se não me engano. Foi o que? Em 96? Em 97. Em 97. E aí eu comecei a treinar. Aí eu fui pros Estados Unidos. Fiquei com o Carson um tempo lá treinando com ele. Foi quando eu incorporei a equipe. E fomos eu, Valide. Eu, Valide. Lutamos no Japão. A Universal Vale Tudo no Japão. Lutamos no Japão e vencemos. Foi quando ali eu ingressei diretamente. Larguei o que eu estava fazendo. Os trabalhos. Eu queria ser jornalista. Eu queria fazer uma outra vida. E aí foi que eu ingressei de cabeça no Jiu Jitsu no Vale Tudo como professor e atleta. Então é o seguinte. Aproveitando aí que ele queria ser jornalista. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Não perco. O Carlão Barreto contou a história dele da luta. Depois ele vai contar como é que ele saiu da luta e entrou. Continua na luta. Porque fala de luta o tempo todo. A vida é a luta. E o Tomás saiu dos rings, do Vale Tudo, do Jiu Jitsu, para entrar nesse mercado do jornalismo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Carlão Barreto, grande fera, meu ídolo. U Maqui Jonas... Que lindo é . É ROI! Andando... E de verdade, quem faz